Agora pessoal, vamos falar aqui sobre a nova plataforma de conectividade que a Jeep está oferecendo no mercado brasileiro, trata-se aí do Adventure Intelligence, onde o carro já sai conectado de fábrica, para isso ele já vem com uma linha pré-instalada da Steam, e com essa linha e com o serviço ativado você consegue fazer várias coisas, como por exemplo, distribuir internet de alta velocidade aqui para dentro do carro para até 15 dispositivos via Wi-Fi, Central Multimídia cria uma rede Wi-Fi de 5 GHz, ou também você tem a plataforma de conectividade, onde você descarrega o aplicativo no seu smartphone, aliás o aplicativo é o MyU Connect, tem tanto para Android quanto para Apple, e você consegue fazer várias interações com o veículo, pois bem, vamos abrir aqui o aplicativo, depois que você instala o aplicativo, tem todo um procedimento de autenticação com usuário, senha, PIN, a gente já fez tudo isso, com o aplicativo instalado, a gente consegue ver que é bastante simples de utilizar ele, essa aqui é a tela inicial, e aqui você já tem várias informações, como por exemplo, aqui nós temos a autonomia do carro, quando você clica aqui na autonomia do carro, ele te abre mais detalhes, então você tem aqui o nível de combustível, está dizendo aqui que a gente tem 178 km de autonomia, ele também tem aqui a pressão dos pneus, está mostrando a pressão dos pneus do veículo, o odômetro e quantos quilômetros faltam para a próxima revisão, daí nós temos aqui o estado, a saúde do carro, o estado que está o carro, então aqui você tem uma inspeção rápida de freios e suspensão, onde ele mostra sistema de freio e sistema de ABS, que está ok, e a segurança do veículo, que tem aqui o airbag e o monitoramento de ponto cego, evidentemente que ele não consegue monitorar tudo, mas aquelas anomalias que você vai ter uma informação no painel, ele vai colocar aqui no aplicativo também, voltando aqui para a home do aplicativo pessoal, a gente também tem outras opções como desbloquear e trancar as portas, ligar e desligar o veículo e luzes e buzina para você localizar o veículo, isso obrigatoriamente para você poder usar, o motor tem que estar desligado, no caso ele está ligado aqui dentro para a gente estar demonstrando umas outras coisas, mas tem que o motor tem que estar desligado e o carro tem que estar trancado para você poder fazer isso, aí você tem mais uma tela aqui, que é justamente a parte de localização do veículo, então você está vendo aqui que ele colocou um mapa, onde ele já localizou o veículo e nesse mapa você tem algumas camadas que você consegue ativar ou não, vocês estão vendo aqui que tem uma rodovia aqui que está com uma barra verde, então você tem uma camada aqui que você pode dizer se você quer a exibição em formato satélite ou a exibição em formato padrão, se você quer ou não mostrar o tráfego da região e o mapa de alcance dinâmico, a gente já vai falar sobre esse mapa de alcance dinâmico um pouquinho mais para frente, aí nós temos também aqui pessoal um menu para você poder fazer a atualização da posição do carro, para isso você vai usar um PIN ou você pode programar a sua digital de acordo com o seu smartphone, então é um PIN de quatro números e ele faz a localização do seu veículo, outra coisa interessante aqui alertas de condução, isso aqui é muito legal porque você consegue criar alertas diferentes, então vamos entrar aqui no menu para vocês entenderem, por exemplo, eu programei aqui um alerta, olha só, você pode dizer assim, toda vez que o carro passar de 120 km por hora eu coloquei um alerta, você pode fazer de um até cinco alertas diferentes, então toda vez que o carro passar de uma determinada velocidade o aplicativo te avisa, então isso é muito legal para monitorar aí filhos ou para alguém que você empresta o carro, além disso você também pode monitorar alertas de horário, ou seja, você vai programar quando você quer que o carro funcione, por exemplo, das oito da manhã às seis da tarde, para quem tem empresa e vai usar o carro de forma corporativa, se o carro for usado fora do horário programado, quem está monitorando o aplicativo recebe um alerta né, então ele te avisa se o carro está sendo usado fora de horário programado, isso aqui é muito bom para assuntos corporativos ou até mesmo para famílias, esse aqui é muito legal, perímetro, pessoal, esse aqui você consegue criar também até cinco definidos e olha que legal, você cria aqui um perímetro que você quer que te avise, eu peguei um perímetro grande né, eu peguei aqui indo aqui da região de Itu, passando por toda Castelo Branco ali até a próxima região de Osasco, então se o carro ficar dentro desse perímetro eu não recebo nenhum alerta, se o carro sair desse perímetro eu recebo um alerta e olha só você consegue fazer coisas legais aqui no perímetro de editar o perímetro, então você vai aqui pega o pontinho segura e você aumenta o perímetro tá vendo, você põe as cidades que você quiser, você faz o desenho que você quiser no mapa ou você pode criar um perímetro circular a partir de um ponto né, então você consegue dizer olha eu quero desse ponto aqui até 60, 70, 80, 90, 100, 150 quilômetros de distância, então se o carro sair daquele perímetro pré-estabelecido que você desenhou um perímetro circular você vai ser avisado, isso aqui é muito mais muito legal mesmo, pra saber se o carro tá sendo usado em locais que não deveria ser utilizado e também tem um outro aqui que é bem legal que é o alerta de wallet, então você foi em algum lugar, o manobrista pegou o teu carro, você ativa aqui o alerta de wallet e você diz se você quer receber um aviso se o seu carro se afastar de você ou 500 metros, 1 quilômetro e até 8 quilômetros, então assim você programa né, dependendo do outro lugar que você vai, você vai numa chácara por exemplo, obviamente o cara vai ter que se afastar mais que 500 metros, mas você consegue programar aqui pra ele te avisar toda vez que o carro sair daquele perímetro que você pré-estabeleceu ali do alerta de wallet, então a gente consegue ter esses alertas que são muito legais, também tem aqui uma opção de editar o painel, ou seja, se você quer o alerta de condução antes ou a localização que você faça um antes aí na sua tela inicial, tem mais algumas coisas aqui legais no aplicativo, como por exemplo esse menu lateral aqui, você tem alguns menus interessantes de assistência, que você pode ou não estar no carro para usar eles, então você tem um menu de assistência onde você tem aqui um item para chamada de emergência, então aconteceu alguma coisa séria no carro, você vai clicar aqui, ele vai te conectar com uma central e a central já vai ser informada da sua localização para tentar te atender numa questão de emergência, um acidente grave, qualquer coisa desse tipo, você também tem aqui um menu assistência em caso de pane, aí aquela história né, acabou a bateria, furou um pneu, aconteceu alguma coisa que você está precisando utilizar assistência, você também tem aqui a parte de serviços conectados, que aí é uma coisa mais simples né, para assistente te dar algum tipo de suporte e também assistência de recuperação veicular, isso aqui é muito legal, porque se roubarem o teu carro, imediatamente você aciona isso aqui, a assistência vai começar a assumir o rastreamento do teu carro e a partir desse momento você não precisa se preocupar mais, porque a própria assistência junto com a polícia vai atrás do seu carro para fazer a localização do seu veículo, então como a gente está vendo aqui, a gente tem aqui esses menus bem interessantes, que acabam servindo muito bem, aí você tem aqui também um menu de conta, e olha aqui, aqui é legal, porque se você tiver mais que um veículo da Jeep com essa plataforma, e a gente sabe que a Fiat também tem essa plataforma, você consegue cadastrar os veículos aqui, então um mesmo aplicativo consegue controlar vários veículos, e aqui você ainda consegue dar um apelido, um nome para o seu veículo, você consegue cadastrar um contato de emergência, a sua concessionária preferida, e configurar ou não alertas, alertas preventivos de furto, além dos perfis de notificação, o tipo de notificação que você quer ou não receber de cada um dos veículos cadastrados, então você tem aí uma flexibilidade muito boa. Agora, eu deixei a central multimídia ligada aqui, o carro ligado, justamente para mostrar algumas coisas. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem aqui a informação sobre o range de autonomia do combustível, então mapa de alcance dinâmico, esse mapa de alcance dinâmico a gente consegue ver tanto aqui no aplicativo, como aqui na central, inclusive eu já deixei ele habilitado aqui na central, vocês estão vendo aqui que nós temos uma mancha mais clara e uma parte mais escura, essa mancha mais clara é a região até onde eu consigo ir com o carro pelo combustível que eu tenho no tanque, então na hora que você programa o destino no GPS, você já sabe se com o combustível que você tem no tanque, você vai conseguir chegar ou não no seu destino, isso é bem interessante. Agora tem mais uma outra coisa, quando você entra aqui no menu veículo, e você desce aqui até geolocalização, olha só que interessante, se você desabilitar essa função no veículo, aqui ó, vou desabilitar a função no veículo, o que vai acontecer aqui no aplicativo? exemplo, modo de geolocalização, a partir desse momento, com essa função desabilitada na central, quem está no aplicativo, não consegue mais localizar o veículo, então quem está dentro do carro, desabilitou isso aqui, aqui no aplicativo não vai, então é um modo de privacidade. Bom, aí você já deve estar perguntando, mas então, se eu tenho um sistema para localizar o carro, como assim que eu tenho um modo de geolocalização que eu desligo? Pois bem, eu perguntei para o pessoal da FCA, agora Stellantis, qual é a vantagem de ter isso? Eles explicaram que isso aqui é importante pela lei geral de proteção de dados do usuário, né? Então o usuário tem que ter o direito de se proteger de um rastreamento, então quem está dirigindo o carro não quer ser localizado, então ele desabilita isso aqui. Obviamente que quem está no aplicativo vai saber que a geolocalização foi desabilitada, né? Então a pessoa que está no aplicativo pode ligar para a pessoa que está no carro e falar, ó, por que você desabilitou a geolocalização? Mas no momento que você habilita a geolocalização, vocês vão ver que é bem instantâneo, olha só, modo de geolocalização já está habilitado e aí a gente já consegue monitorar o veículo. Agora um detalhe bem importante, suponhamos que o carro seja roubado e o ladrão conheça esse negócio da geolocalização, o ladrão pode vir aqui e desligar a geolocalização, é bem verdade. importante, o usuário vai perder a comunicação aqui com o aplicativo, mas o rastreamento do carro vai continuar, então se você vier aqui no menu de assistência, aqui dentro de assistência e colocar assistência de recuperação veicular, a central sabe aonde o seu carro está, porque mesmo com essa geolocalização desligada o rastreamento continua, você não consegue localizar, mas a central consegue. minha opinião é o seguinte, esse negócio aqui é interessante porque quem está no carro tem direito a ter a sua privacidade, entretanto eu acho que no caso a Jeep ou a própria FCA Stellantis poderia ter criado aqui nessa opção um menu com senha, para quê? Para que o dono do carro conseguisse colocar uma senha aqui no carro, quem é dono do carro coloca uma senha e quem não tem essa senha não consegue desabilitar a geolocalização, seria uma forma interessante de ter o sistema e não perder a localização, de toda forma a explicação que a FCA dá faz sentido do ponto de vista de que quem está dirigindo tem direito a sua privacidade, mas em caso de roubo você não vai perder aí o seu veículo. então o que a gente consegue ver nessa plataforma aqui da FCA agora Stellantis né, que a Jeep está oferecendo que é o Adventure Intelligence, ela é bastante completa, é bastante fácil de ser utilizado além das possibilidades né, de você trancar e destrancar o carro, dar a partida, desligar e ter as luzes e buzina para poder fazer a localização do veículo quando por exemplo você estacionou ele em um lugar grande você foi aí por exemplo, a gente está meio em pandemia, mas você foi por exemplo num show, tinha muitos carros carros no estacionamento, você esqueceu aonde deixou o carro, com essa função aqui da luzes e buzina você vai conseguir fazer a localização do seu carro, porque ele vai piscar as luzes e buzina ou você está no prédio, o carro está estacionado numa rua escura, você está vendo alguém se aproximar do carro, você também usa isso aqui para afastar aí curiosos e tudo mais, ou seja, a gente consegue ver que tem vários recursos que a gente já viu em outras plataformas né, como o Ford Pass, o Volvo On Call, o Chevrolet OnStar, mas tem coisas adicionais como por exemplo esses alertas de condução que são bem completos né, também tem esses menus de assistência que são um pouquinho mais completos, ou seja, a Jeep aqui no caso a FCA, agora Stellantis né, até a gente se acostumar com isso ela criou uma plataforma bastante interativa, muito completa e eu vou dizer para vocês, bastante funcional que tem opções de melhoria, mas de toda forma eu gostei muito do que eu vi aqui nesse novo recurso que a marca está oferecendo no mercado. Agora pessoal, aqui do lado de fora do carro vamos testar a plataforma de conectividade para os recursos que ela tem, pois bem, vocês estão vendo a chave aqui, eu vou colocar a chave aqui no meu bolso olha só, o carro está destrancado, a primeira coisa que eu vou fazer é trancar o carro pela plataforma a gente vai confirmar aqui o pin de segurança, ele está se comunicando com o veículo já trancou, vocês viram como foi rápido? Agora eu vou fazer o destrancamento da porta, vamos destrancar a porta, já destrancou a porta vamos dar a partida no carro, dá o comando de ligar o carro já deu a partida aí no motor, agora vamos desligar o veículo rápido né pessoal? e por fim, vamos acionar aqui luzes e buzina a gente sabe que vai fazer aí um pouco de barulho, mas vamos lá, vamos ver como é que funciona aqui eu que parei o luzes e buzina aqui pela plataforma então como a gente está vendo pessoal, todos esses recursos você consegue fazer e aqui para a gente, vocês perceberam que a comunicação foi efetivamente muito rápida para todas as funções e aí e aí e aí e aí e aí e aí